Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Sra. Diretora-Geral e também a restante de equipa. Eu, relativamente às questões que lhe vou colocar, e tendo em consideração que a Sra. Deputada Cília Meireles até já restringiu na sua intervenção inicial o âmbito daquilo que estava proposto na iniciativa que apresentou, portanto não vou colocar-lhe questões relativamente à viabilidade ou não de compensações processadas entre a relação entre o contribuinte e a autoridade tributária relativamente a créditos que eventualmente pudessem existir, relativamente a autarquias locais, relativamente a regiões autónomas ou relativamente ao setor empresarial do Estado. Portanto, vou-me cingir estritamente naquilo que é a operacionalização entre a ação entre a AT e o contribuinte. E no fundo vou tentar, havendo aqui obviamente um esforço de encontrarmos soluções legislativas que sejam operacionais e execuivas, porque o pior que pode acontecer a uma legislação é ser aprovada e depois, por razões mais diversas, não funcionar, as minhas perguntas essencialmente focavam-se em matéria. Primeiro, na operacionalização desta matéria. Ou seja, o primeiro limite, primeiro parâmetro, a eventual compensação entre impostos de natureza diversa. Ou seja, estamos a falar, por título de exemplo, estamos a falar de IRS versus IRC, uma empresa que tem que fazer retenções de IRS, tem que pagar IRC. Há dificuldades, na perspectiva da autoridade tributária, há possibilidade desta compensação poder ser feita ou não? É uma pergunta que deixo. Outra questão, nós já temos os parâmetros que hoje estão no código de processo tributário, portanto, no fundo, porque é que na determinação das circunstâncias onde pode haver essa compensação, a minha pergunta é que, até que ponto, na perspectiva da autoridade tributária, com rigor, com clareza, se pode ir aos limites da determinação da dívida que é certa, líquida, exigível e, portanto, suscetível de poder ser compensada. Portanto, pedi-lhe uma reflexão sobre isso, porque para nós é importante saber qual é as balizas onde podemos, na perspectiva, e não vou pôr as questões muito na... Também acho que existem, mas problemas de operacionalização e questões até de informática, questões do género, no âmbito da autoridade tributária, são relevantes, mas, na minha perspectiva, também não poderão ser determinantes no impedimento das soluções, mas são relevantes, têm que se ponderar, até na perspectiva da vigência e da entrada em vigor dos diplomas e da necessidade dos prazos para a sua implementação. Deram perguntas que lhe queria colocar relativamente a estes pontos e uma última, por exemplo, relativamente à proposta em concreto, que tem um conjunto de artigos sobre a operacionalização, que as reflexões que a autoridade tributária faz, já com as limitações que enquadramos, a operacionalização dessa proposta, nomeadamente prazos, mecanismos de competição, incumprimentos, portanto, questões que são... Há umas reflexões sobre estas matérias, eram as questões que lhe queria deixar. Muito obrigado.